E quem trabalha com humor também tem isso, né? Porque as pessoas acham que podem falar qualquer coisa pra gente porque a gente faz piada. Exato. Muito isso, muito. Hoje em dia, nem tanto. Tanto que hoje em dia eu já tô sendo considerado mais chato. Ai, você não é de antigamente. Porque antigamente quando eu tava crescendo, como eu falei, a gente precisa. Topava tudo. Tudo, tudo. E recebia mensagens assim… E eu lia, mas eu falava assim, não, não posso responder porque vai que ele não gosta e eu preciso, sabe? E não é que eu não preciso das pessoas hoje. É que hoje, tipo, chega, sabe? Tá bom? Limite, sabe? Hoje não dá mais pra mim. Eu já amadureci, eu tô fazendo outras coisas. Então hoje eu já não faço coisas que eu fazia antes porque eu considero que não é tão legal. Nem as coisas que eu falava, talvez. Então, por exemplo, Free Fire. Hoje eu não jogo Free Fire porque eu tava achando que tava muito tóxico pra mim. Entravam nas partidas, tinha uma pessoa homofóbica era aquela briga, xingamento, aquela coisa toda. Dez mil pessoas me assistindo. Ai, arrasou aquela coisa. Mas tipo, não é o que eu quero. Eu quero sentar de boa e jogar, e rir com vocês. Eu não quero ficar toda hora sendo a guerreira anti-homossexual, sabe? Ou anti-homofobia. Sabe, eu não quero que a minha história seja só sobre contra-homofobia. Eu quero viver coisas boas, sabe? Tipo, eu tô um pouco cansada da história do gay sofredor, sabe? Eu quero ser a gay pilantra, assim. Eu quero ser a gay que vai lá, rouba o banco, sabe? Que compra a bolsa. Que compra a bolsa, que dá barraco, sabe? É isso. É, toda hora. Tipo, tem que ser a gay que tá lutando contra o preconceito contra a homofobia, que tá sofrendo e chorando. Ai, gente, cansa. Chega uma hora que cansa. Eu tô cansada, eu quero agora só dar. Amei, acho genial. Mas Samira, como eu acabei falando da história do policial as pessoas querem muito saber a história do policial. Você consegue? Consigo. O lance do policial foi assim, como eu acabei de falar no Free Fire, era uma coisa que era muito... Oi, gente, boa noite. Ah, gay, não sei o quê. Começava aquela coisa toda. No caso do policial nesse dia, era um cara que eu tava... Porque assim, no Free Fire eu sempre entrava e falava Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aí, vamos arrasar? Eu sempre entrava simpática, porque o meu interesse nunca foi brigar com as pessoas. Eu queria que as pessoas ficassem de boa e a gente jogasse junto e brincasse. Só que aí, eu falava isso pra saber qual era da pessoa, sabe? E aí, o que ela ia falar? Então, se ela me tratava bem, eu... Ah, arrasou. Tanto que eu tenho vários vídeos com uma galera que é super legal, que brinca, interage, aquela coisa toda. E... Mas aí, não é todo mundo que é assim. O lance do policial foi porque, tipo assim, ele começou meio que... É... 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 Pedir respeito porque ele era policial, sabe? Tipo, e começou a tentar me amedrontar porque ele era policial. Eu falei assim, meu amor, você é policial na rua, você tá dentro do Free Fire. Você quer o quê? Me prender aqui? Você vai fazer o quê aqui? Tá louco? Ah, mas não sei o quê. Eu vou te achar onde eu... Pois ache, meu amor. Se você não sabe, policial é pra defender a população. Não é pra tá caçando a gente, não. Quem faz isso é bandido. Bandido é que caça a população. Policial é pago pra defender. Você que não entende sua profissão. Nossa! E aí, começou... Foi um fecho. Foi um fecho. Ah, eu até engasguei. Começou o fecho, a lacração, foi tanto lá que tabu quebrando. Menino, foi um negócio. Era, foi, foi. É um vídeo histórico, assim. Escarco do tabu pra tudo quanto é lado. Amiga, nossa, eu fiquei até surda. O barulho era muito alto do tabu quebrando. E aí, foi isso. Não, foi. Daí, eu acho que muita gente... Esse trecho foi eu assistir. Eu falei, caralho, que incrível tudo que você falou. E no improviso, ao vivo, a pessoa te ofendendo ali. E você, na mesma hora, já retrogando a altura. E ao mesmo tempo, sendo engraçado. Eu acho que ali, teve uma coisa de... Obviamente, né, de militância e tal. Mas também, o seu talento como comunicador, como humor. Tudo isso ficou muito claro naquele episódio, assim. É, eu acho que trabalhar com ao vivo… Eu acho não, acho que todo mundo vai concordar. Mas trabalhar com ao vivo é muito mais difícil do que trabalhar no gravado. No gravado, você pode refazer. E no ao vivo, não. E o perigo do ao vivo é você falar bobeira… E tá ali. E tá ali, tá ali. Vamos fazer um clipe e jogar no YouTube. Aí daquele clipe, vamos fazer outro e vamos jogar no YouTube. Então é muito… Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, tudo que você fala. E eu considero ter um raciocínio, assim, rápido pra essas coisas. Mas eu acho que eu… No ao vivo, eu só aumentei isso, sabe? De tipo assim, às vezes, eu penso… Eu já tô pensando e falando o que eu vou falar. Tipo assim, eu tô falando e pensando o que eu vou falar depois. Nossa, genial isso. Entendeu? E aí, tipo, eu já vejo um negócio assim. E aí, quando às vezes eu falo que eu acho que não é interessante. Eu já tô pensando em como eu vou dar um… Dá uma volta pra ficar interessante ou transformar aquilo. Nossa, isso é incrível. Você tem… Meu Deus, eu quero falar muito com você. Primeira coisa… Só aqui. Você é muito falso. Eu chamo você no privado. E aí, Rafa, cadê a fotinha? E nada, né? Não, amiga, nada. O gay engraçado não… Só me responde quando é B.O. É. Vamos gravar? Não é assim. Não é assim, Samira. Não é assim, não é assim. Mas, Samira, eu quero saber uma coisa sobre a música. Você lançou música. Por quê? De onde surgiu o clique da blogueira, o clique do cantor? O clique, o clique. O clique do cantor vem de onde? Amiga, o lance… Eu cantava muito na igreja. Na igreja eu cantava muito, faz parte do coral e tal. Só que nunca deixaram cantar muito, porque diziam que eu queria ser mulher. Assim, não, irmão, você não pode cantar, não. Porque você afina muita voz. Você fica muito assim. Você é varão. Varão tem que cantar, grosso. E tudo, e eu ficava assim… Gente, não tem nada a ver. É minha voz. Gente, é assim. Não posso fazer… Era muito assim. E aí, eu não deixava pegar no microfone pra ministrar o louvor. E aí… Mas eu gostava muito. A música é muito, 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 muito presente pra mim. E como eu falei que eu sou emo, eu realmente sou mesmo. Então, tipo, eu tive toda aquela fase emo. Mano, tipo… Sei lá, desde aquele lance, Restax, NX Zero, Fresno, Pitch… Para Moro. Para Moro, Simple Plan, Green Day, Penek de Disco. Ai, adoro. Amiga, eu tive toda essa fase. Calypso, brincadeira. Toda essa fase. Tem emo. Muito. Só que sem emo no Ceará era difícil, viu? Pensa, você toda de preto no calor. Nossa, no calor. Fazia a chapinha, quando saía de casa, vum! O frizz. Não, não tem como. Era babado. E a música sempre foi muito presente pra mim. Ela me acompanhou muito. Porque, tipo, eu tenho muito esse lance do emo, tá? De gostar desse meu lado. Mas eu também gosto muito de forró. Gosto muito… Eu sei… Eu sei… Não sou aquela pessoa que, tipo… Ai, só gosto de rock. Ai, detesto funk. Tipo, não. Eu escuto de tudo. Tem dia eu acordo, passo o dia ouvindo música emo. No outro dia, eu tô lá no forrozão. No outro dia, eu tô no brega funk. Eu gosto de… Eu acho que o Brasil é muito multi, sabe? Muito. É muito, muito. E eu não quero me limitar, sabe? Eu acho que o Brasil não é um país pra quem se limita. A gente perde muito. A gente perde muito, exato. E aí, a música pra mim sempre foi muito presente. Eu sempre quis trabalhar com música. Só que eu tinha muito medo de… Atirar em duas coisas e não acertar em nenhuma. Então, eu prefiro focar no que eu sei fazer e no que tá dando certo. Que é o lance de fazer live. Hoje, eu amo fazer live, muito. Eu amo me comunicar. Eu amo abrir uma câmera e falar tudo que eu tô sentindo. E jogar, que é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Sempre gostei. Mesmo antes de trabalhar com isso, como vocês, né? Falei, desde criança. Só que o lance da música, eu sempre quis fazer. Só que eu deixava sempre de lado. Tipo, vou deixar de lado. Vou deixar ali. Uma hora vai rolar. Aí foi quando eu… Um amigo meu que jogava comigo, que é o Lucas Galenho. Ele faleceu. Ele morava em Brasília. Ele e a gente se viu uma vez. Foi muito louco. Porque a gente… Ele veio pra São Paulo. E a gente se viu. Fomos numa festa. A gente se montou juntas. Aí ele colocou o nome dele de Cristal. E aí, a gente foi de Samira. E aí, a gente foi pra essa festa. Ele se montou. A gente foi. Foi muito incrível. E na semana seguinte, ele faleceu de um acidente de carro. E aí, pra mim, foi muito chocante. Porque ele tava comigo desde o começo. Né? Tipo, jogando comigo na Cal, no Skype. Enfim, jogando e tal. Ele era muito presente. Foi muito choque pra mim. E aí, foi… Uma semana depois que ele morreu, eu escrevi a música. Eu tava de madrugada, eu tava muito mal, assim. Lembro pensando nele. Por isso que o nome da música é Madrugada, né? Porque, tipo, eu ficava pensando muito. E eu falava, mano… Eu acho que é essa hora de fazer a música. Porque eu acho que música eterniza, né? Música é uma coisa que fica pra sempre. Então, vou fazer essa música. Vou escrever. E vamos ver o que é que vai dar. E aí, eu fiz a música. Escrevi a música. Fiz. Pensei na melodia. E aí, eu fui… Eu falei, gente… Alguém conhece um produtor que tem uma batida, assim, mais rockinho, emo, coisa assim? Porque ele também gostava muito. Ele era emo também. E aí, foi isso, basicamente. A música foi uma homenagem. E aí, rolou… Depois disso, rolou vários convites. Eu tive convite de produtor… Que legal! Que… Tem música com o Pablo, com o Liza Sonza. Com o pessoal grande. A gente fez reunião. Vamos trabalhar com música e tal. Só que eu acho que eu não tava preparado ainda. Eu não sei. Às vezes eu fico pensando… Sabe aquele coisa, tipo… Ah, será? Será que eu não me jogo? Será que eu tô sendo covarde? Mas não sei. Eu acho que música, pra mim, hoje, ela é muito mais um prazer do que uma profissão, um trabalho, assim. Eu ainda quero fazer música, mas eu quero fazer como eu fiz a primeira. Não esperar alguém morrer pra isso. Mas assim, eu quero ter um… Tipo, um sentimento. É. Porque quando eu fiz Madrugada, eu não esperava nada. Nem trabalhar com isso, não esperava nada. Eu fiz a música pro meu amigo. E aí, eu fiz e tal. Eu nem ia fazer clipe. Foi o Multishow que propôs pra gente fazer um clipe. Que legal. E aí, eu fiz a música, coloquei o áudio. Falei, vai falar, vamos fazer clipe. Aí a música, tipo, todo mundo gostou. Porque sentiram que, tipo, tem um sentimento. Foi muito verdadeiro, aquela coisa toda. E foi isso, assim, sabe? E aí, eu fiz a música.